A Comissão Especial que analisa o projeto das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público aprovou nesta terça-feira requerimentos do líder do PPS, deputado Rubens Bueno, para que sejam convidados o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato para debater leis de combate à corrupção na Câmara. A data ainda será marcada. Rubens Bueno lembra que o projeto foi enviado à Câmara com a assinatura de 3 milhões de pessoas e significa responsabilidade para os deputados. Então essas 10 medidas de combate à corrupção, que é uma proposta de lei apresentada em abaixo assinado por milhões de assinaturas, no Paraná são mais de 300 mil assinaturas, que nós recebemos aqui na Câmara Federal, significa dizer que esta Comissão Especial, a partir de agora, precisa não só trazer Sérgio Moro, que simboliza todo esse movimento, mas trazer Deltan Dallagnol e tantas outras figuras importantes da vida do país para que possamos definitivamente passar a limpo o Brasil. E passar a limpo o Brasil é fazer com que estas autoridades não só deem conta do seu dever, mas ajude também a criar mecanismos legais para que isso definitivamente seja rompido. Um passado que ficou para um novo momento para o nosso país. Qual a urgência da tramitação dessa matéria aqui, deputado? Olha, esta Comissão Especial tem 10 sessões para votar o seu parecer. E imediatamente temos que levar ao plenário, tanto é que nós aqui temos um requerimento de urgência para votar esse projeto de lei, cujo projeto ele traz medidas importantes, inovadoras, para ajudar a coibir todo tipo de corrupção que possa existir entre o poder público e a iniciativa privada, ou vice-versa.